As pessoas se dividem em três a respeito da crença nos meios. Uma parte crê e torna aquilo que Allah tornou como meio e não faz daquilo ou daquele o principal motivo para tal coisa ter ocorrido. E isso está correto. Outras crêem que Allah é responsável pelos meios, causas que as coisas ocorrem. Porém, a pessoa não torna Allah como o principal motivo de tal coisa ter ocorrido. Isso é considerado idolatria menor. Outra parte crê que o meio pelo qual tal coisa ocorreu é por si suficiente e que nas mãos dele está a atração de benefícios e a defesa contra as coisas ruins. Isso é considerado idolatria maior. Meios legislados. Exemplo, a rukuya curar como o Corão e a Sunna. E Allah faz da rukuya um motivo permitido para curar a doença. Meios perceptíveis. Exemplo, a medicação. Pois Allah diz dele um motivo para a cura.